Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Por aqui seguimos firme e forte nas nossas customizações e assim como no vídeo anterior, mais duas peças também formam um conjunto. Então são três ideias, sendo que duas formam um conjunto. Bem especiais, estou super satisfeita com o resultado, espero de coração que vocês gostem também. Pra quem tá chegando agora, por aqui, meu Instagram é arroba carol, Nina Martins, minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, então minha primeira peça é a calça de moletom de um outro pijama. Eu vou começar com um pedaço de papel que eu desenhei uma estrela, você pode desenhar o que você preferir. Aqui eu desenhei no papel craft mesmo, tá? É que a minha caneta pra tecido da Criopem, eu contorno todo esse desenho que eu fiz no molde. Ó, eu preenchi só por fora mesmo, eu contornei só a parte de fora da estrela. E vou preencher a calça todinha na parte da frente. E aí, aqui na parte de dentro, pra não usar tanta caneta, eu vou usar tinta pra tecido da Crilex e preencher todinhas as estrelas. Você pode fazer com a caneta também, só que aí consome um pouco mais, então por isso que eu achei mais prático com a tinta. Ficou desse jeitinho, já mudou completamente, já ficou com mais carinha de pijama, porém bem arrumadinha. E a parte da blusa, a parte de cima, é essa daqui, sempre lisinha que eu uso. Vou colocar um plástico, no meu caso aqui é uma tampa de uma caixa de plástico, por dentro. E aí, com a caneta pra tecido, eu peguei esse moldezinho aqui no Pinterest, da estampa que eu quero, Sweet Dreams. E vou fazer mais ou menos parecido ali, olhando no molde da imagem. No Pinterest é legal porque você tem várias ideias de estampa, várias ideias do que você pode escrever ou desenhar. E aí, eu copiei, vou passar, passei meio fraquinho, depois é só reforçar com o pincel e a tinta também, ou mesmo a caneta mais reforçada. Desse jeitinho, super bacana, mas que também dá pra, não precisa ser necessariamente pra dormir, pode ser pra ficar em casa, pra um passeio mais curto. Minha terceira peça é essa blusinha, que não é um pijama, mas vai ficar bem bacana também. Vou marcar mais ou menos no meio da minha blusa. E aí, eu marco a ponta lá de cima, a ponta aqui de baixo, o meio, e depois eu vou marcando o meio do meio e o meio de cada marcação. Geralmente, é assim que eu faço pra distribuir bem qualquer coisa que eu vou aplicar na minha blusa. Nesse caso, eu vou aplicar esses botões de pérola. Não é pérola, tá, gente? É botão de pérola. Que geralmente eu uso em noiva e tudo mais. E vou colocar um botão em cada marcação que eu fiz, como se a blusa tivesse uma abertura mesmo com esse abotoamento. E aqui, eu vou dar rematar cada pérola uma por vez. Eu não vou prender uma na outra, não vai ter uma ligação entre uma e outra. Pra vocês visualizarem melhor a minha distribuição, eu vou começar justamente pela marcação inicial que eu faço. Lá em cima, lá embaixo e depois no meio. Ó, eu faço assim, a meio, aí depois eu vou encaixando a pérola em cada espaço, que é pra distribuição ficar bem uniforme. Prendi todas, agora eu vou fazer a mesma coisa ali na parte do ombro, só que lá eu vou colocar só quatro. Desse jeitinho. Customização simples, mas que já deu uma cara totalmente diferente pra minha blusa, que é estilo batinha, mais soltinha e ficou super elegante. E aí, o que vocês acharam? Tanto do conjunto, que é um pijama, mas dá muito bem pra você sair, dá pra você usar, se bem que na frase remete a sonhos e tudo mais. Mas eu acho que dá pra usar tranquilamente, sem ser pra dormir, sem ser pra ficar em casa. Enfim, e aí é essa blusinha com todo um charmezinho. Quem acompanha o canal aqui mais tempo sabe que eu adoro pérola. Botão de pérola é a primeira vez que eu tenho deles, então eu adorei customizar, adorei, enfim, aproveitar ele nas peças. Tô super satisfeita, espero de coração que vocês tenham gostado também. Se gostou, já sabe como é que funciona. Dá um cutubãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você estiver chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. E coloca nos comentários o que você achou, se tem dúvida, sugestão, aquela nossa conversa, aquele nosso papo de sempre. Beijo, beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.